Os aviões têm limpadores de para-brisa, assim como nos carros? Esse aqui tem. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui nesse Embraer 195 pra falar um pouquinho dos limpadores de para-brisa. Pra começar, um pouco da característica dele. O limpador em si, ele claro tem que ser homologado, porque trabalha na aviação, tudo que vai no avião tem que ser homologado. Mas o mecanismo dele é muito parecido com aquele que vai no seu carro. Esse avião aqui, o Embraer 195, tem limpador de para-brisa, assim como o Boeing e Airbus, mas muitos aviões não têm. Já vou falar por quê. Mas falando um pouquinho dos que têm. Diferentes do carro, eles são acionados independentes um do outro. E eles têm ajuste de velocidade também, temporizador, justamente pra quando tem uma chuva muito mais forte, ele limpar mais rápido. Por que os acionamentos são diferentes, são independentes, né? Porque caso um deles venha a parar de funcionar, você tem o outro. Nesse caso, o Pilot Flying, o piloto que tá pilotando o avião, vai passar a ser aquele que está do lado do limpador que está funcionando. Ah, e separar os dois limpadores? Que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Num dia de chuva, onde eles são necessários, ou numa rota com chuva prevista pra aproximação no outro aeroporto, por exemplo, é um motivo pra cancelamento de voo, caso ele não esteja funcionando, e caso não possa ser reparado ali com a manutenção do aeroporto, por algum motivo, né? Então é algo muito sério o limpador de para-brisa no avião. Em termos aerodinâmicos, o limpador de para-brisa não serve pra nada. Na verdade, ele mais atrapalha do que qualquer outra coisa, porque não deixa de ser algo na superfície do avião, gerando arrasto. Mas ele é necessário, claro, pra fazer esse trabalho aqui. E ele não pode ser arrancado durante o voo, por conta do excesso de velocidade? Nessa posição aqui, não. Ele é até projetado pra isso, né? Na maneira que ele tá colocado aqui. Mas ele tem limites de velocidade pra operar. Então fica aí em torno de 200 a 250 nós de velocidade, dependendo do modelo do avião, que é uma velocidade que, acima disso, as gotas já começam a subir com a ação do próprio vento relativo, né? Que tá vindo com o voo. E quando você tá em voos de cruzeiro também, o piloto não vai ficar olhando pro lado de fora quando tem muita chuva, ele tá trabalhando com os instrumentos. Na verdade, todos os voos comerciais são feitos por instrumento. Mas quando ele já tá numa velocidade de aproximação final, que ele baixou de 250, 200 nós aí, mais ou menos nessa velocidade, aí ele já entra a operação do limpador de para-brisa, porque já pode ter também uma referência visual, e o vento relativo já começa a não ser tão eficiente pra limpar as gotas do para-brisa. Então os pilotos vão acionar o limpador de para-brisa mais ou menos a 3 milhas de distância da pista pra poder fazer o pouso, que é onde o avião já tá com uma velocidade mais reduzida. Agora, não são todos os aviões que têm limpador de para-brisa. Pra começar, o formato dele pode mudar, isso aqui tem um formato, uma posição, o ATR tem outra, o Boeing tem outra, mas existem vários aviões que não têm limpador de para-brisa, como é o caso de jatos executivos, por exemplo. Nesse caso, então, como é que funciona? Existe um sistema que joga ar aqui no para-brisa pra que as gotas possam ser expulsas do para-brisa através desse jato de ar, né? Então esse jato de ar pode servir tanto pra tirar as gotas quanto pra antigelo, né? Pra evitar que o gelo forme com a temperatura. Esse avião que trabalha com limpador de para-brisa não tem o jato de ar. Pra questão antigelo, tem um aquecimento aqui entre as camadas de vidro do para-brisa que funcionam mais ou menos como aqueles fios, né? Aquelas linhas que tem no vidro de trás dos carros. Até aqui dá pra ver essa linha aqui. Falando na questão de gelo também, o limpador de para-brisa ajuda a remover o gelo, principalmente quando tem neve, né? Em aeroportos onde neva muito, porque em voo o sistema de antigelo do para-brisa vai funcionar melhor do que o limpador, mas porque o limpador não vai poder ser ligado. Mas pra tirar neve, aí ele funciona muito bem também. Existe também uma coisa chamada revestimento hidrofóbico, que é uma película que se aplica no para-brisa que quebra a tensão da superfície da água. A gota que é formada, essa película quebra a tensão e ela deixa de ser uma gota, né? Ela se espalha mais rápido, ela vira micro gotículas que não conseguem ficar grudadas facilmente em cima dessa película. Isso não é só usado em para-brisa de avião, mas também em outras aplicações. Fora isso, os para-brisas também são desenhados pra ajudar o fluxo da água. Então você pode ver que ele tem essa curvatura, isso ajuda a fazer a água escapar e não ficar concentrada aqui. Em aviões monomotor, não tem limpador de para-brisa, nenhum deles, porque o motor ele tá no nariz do avião. A própria hélice, o fluxo de ar dessa hélice faz com que as gotas se espalham. Então não tem a necessidade de algo a mais fazer essa limpeza aí das gotas. E só pra finalizar, aqui dentro do painel, o avião todo desmontado, você vê um time manutenção, por isso que não tem banco aqui. Mas o painel superior tá aqui e é aqui onde aciona os limpadores de para-brisa, como eu falei, de forma independente. Da esquerda e da direita, tem aqui o windshield wiper e aí tem o timer, né? Desligado, velocidade baixa e velocidade alta. Os aviões têm o acionamento e o limpador de para-brisa aqui no painel superior. Seja a Embraer, seja a Airbus, seja a Boeing. Então sempre vai estar, não exatamente nessa posição do Boeing, se não me engano, ficar mais pra cá, mas vai estar aqui no overhead panel, né? No painel superior do avião. Beleza? Agora você já sabe que o avião tem sim limpador de para-brisa, como é que ele funciona e tem aviões que não tem limpador de para-brisa e você também já sabe por quê. Ó, não esquece de entrar na lojinha do Aero e ver as camisetas que estão lá. Estão bem legais, o pessoal tá curtindo bastante. Isso aqui, ó, com o desenho da caixa preta. Então tô deixando o link na descrição pra você ir lá já pegar a sua. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma coisa a acrescentar sobre limpadores de para-brisa em aviões ou sistema anti-chuva, joga aí nos comentários. Valeu e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí